Música Veio do céu, deixou sua glória Vem em busca da vitória Ele nasceu para vencer Ele era Deus e era homem Vem revelar seu nome Resgatar o povo seu A sua chegada ao mundo Mexeu com a escultura do mal Chegou para defender O prêmio que reconfiava O homem que deu Ele foi camunhado Perseguido, insultado Mesmo assim nunca cedeu Destemido e valente Caminhava para frente Para o erro Recebeu E um grande dia veio A grande batalha chegou Milhões para assistir O homem Jesus Descobre o destino das almas nas mãos Entrou na arena Descente ao inimigo seu Abriu a capa Do sangue de Deus A cor vermelha A cor vermelha daquele sangue o atraiu E o adversário E o adversário Em busca dele perseguiu Abriu seus braços Deixou o quadro atingir Seu sangue e chorrafa Marcando o pecado Tirando a maldade Comando o homem Da força do mal A cor vermelha De frente ao inimigo seu Abriu a capa Do sangue de Deus A cor vermelha Daquele sangue o atraiu E o adversário Em busca dele perseguiu Abriu seus braços Deixou o espado atingir Seu sangue e chorrafa Matando o pecado Tirando a maldade Encontrando o homem Da força do mal Um abraço Vou ser Do sangue O reflexão OWhen Transcrição e Legendas Pedro Negri